e ele chegou descalço e foi o tênis novo que você deu né mas ele falou para mim que ele não por isso que ele vem descalço ele aí ele falou e é que eu pensou aí sabia vai lógico tênis novo falou que vai sujar o tênis o pai vem cá deixa eu te perguntar ó vem cá fazendo favor e cá eba vem cá diga diga meu amor diga se o meu amor não me pertença diga meu amor hoje eu não quero responder isso não tinha nojo eu não tinha nojo tô com nojo você bava na mão da mão da mão olha aqui ai gostoso deixa eu te perguntar por que você tá descalço fala pra mãe por que você tá descalço filho eu sou homem livre não não é isso eu sou homem livre porque você foi com o tênis novo e eu falo que não é para usar ainda bem tem que obedecer aí ele não usa o tênis e fica andando descalço na rua os outros vai vir mas não é a cor do pegue né imagina a cor do tênis que não ia ficar filho eu sou homem livre não imagina olha lá nada que me prende a única coisa que me prende na vida é o meu amor não é isso né o meu amor o meu amor é o meu amor é o meu amor